E, véi, você tá na pista aí, véi, faz quanto tempo já, Gomes, de carreira, assim, véi? Porque você é um moleque bem maduro, mano, não sei quanto tempo você tem de corre, véi. Mano, é tipo assim, eu andava de skate e... Num dia, num almoço de família, uma prima minha, Angélica, tá ligado? Ela organizava um museu, mano, inclusive. Sua prima era organizadora da batalha? É, ajudava a organizar um museu. E, tipo, vários caras que, tipo, Zen, Alves, Birubiru, vários caras que, tipo, me conhece. Só foram saber que ela era minha prima quando eu dei o salve, mano. E aí, tipo, ela me mostrou uma batalha em 2012, mano. Rap e gol. Birubirinaui, foi a primeira batalha que eu vi na vida. Aí, tipo, eu curti pra caralho, falei, caralho, mano, que bagulho bizarro, mano. Os caras tá improvisando, rimando na hora, Angélica, qual é essa daí? Aí ela mostrou e eu comecei, tipo, acompanhar mais. Aí, tipo, um dia, tava andando de skate, eu e o primeiro, mano, que me produziu o Castelo Beats em 2013, tá ligado? Aí ele falou assim, caralho, mano, eu tô começando a fazer uns beatzinhos ali no Fruit Loops, pá. Eu nem sabia o que era. Falei, caralho, da hora, pai, o que que é beat? Não sabia o que era beat, tá ligado? 2013 eu não sabia. Aí ele foi... Aí ele foi e me deu um salve. Aí eu fiz um improvisinho lá, falei, caralho, até que eu levo o jeito, ruim pra caralho. Aí cheguei na escola lá, logo em 2013, aí juntei dois amigos meus, o Tiago e o Natan. Nós andava de skate, tipo, sempre. E ficava na escola o dia todo. E aí eu comecei a mandar as rimas que o Birubiru mandou pro Nauí contra os caras, zoando os caras, tá ligado? Serginho malandro, os caras. Aí, tipo, eu comecei a acompanhar, acompanhar, acompanhar e todo dia eu rimava. Antes de sair pra andar de skate eu rimava. Quando eu tava andando de skate eu rimava. Quando eu voltava eu rimava, mas, tipo assim, sempre uns bagulho bestinha, tá ligado? Tipo, meio que gastação, fazendo umas parodinhas dos caras. Aí em 2015 na escola, mano, uma mina e um mano, tá ligado? Da Estezinha e o Daniel logo me deram um salve. Mano, rola uma batalha lá do lado da sua casa. Esse bagulho aí que você faz. Aí eu falei, carai, sério, Samamba Street. Primeira batalha que eu rimei na vida, 2015, mano. Aí, tipo, eu rimo desde 2013, mas minha primeira batalha foi em 2015, tá ligado? E aí, tipo, os caras mais antigos da minha quebrada têm, tipo, o máximo respeito por mim, tá ligado? E aí tem uns moleque novo agora que tá chegando que, tipo, não sabem ainda a complexidade de quanto tempo eu tô correndo, tá ligado? Tipo, singelo, Diogo Louco, Birubiru. Você tem cara de ser novinho. Sou, mano. Tá ligado, mano? Tenho 21 anos, né, mano? Tipo, não sou velho. E é novinho mesmo. É. Carai, então você rima desde... É, 10, 11 anos, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.